Usuários da operadora Viva em Sete Lagoas viveram momentos difíceis no dia de ontem. Muitos tiveram transtornos por ficarem sem sinal de telefonia e sem internet cabeada. O serviço ficou intermitente a partir do fim da manhã de ontem e início da tarde. A operadora justificou o ocorrido informando se tratar de vandalismo nos equipamentos de operação que atendem Sete Lagoas. A operadora informou ainda que assim que o problema foi identificado, os técnicos repararam os problemas, restabelecendo o sinal.